Fala aí galerinha, aqui quem fala é o Léo Dias E eu vou gravar mais uma moda aqui pra vocês Apelido Carioso do Gustavo Lima Tamo junto aí Se se bagunçar minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitando essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nevo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nevo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o meu apelido carinhoso é mais difícil de esquecer